Elvis, o pique é esse, com toda a calma do mundo, ela sempre dá aula na pica Cai, desliza, cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Cai, desliza, cai, desliza Pais a alegria dos cria, passa a bucê tá na pica Pais a alegria dos cria, passa a bucê tá na pica Passa, 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 passa pra na pica Com toda a calma do mundo ela sempre dá aula na pica Cai, desliza, cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Cai, desliza, cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Cai, desliza Cai, desliza Cai, desliza O pique é esse, hein? Com toda a calma do mundo ela sempre dá aula na pica Cai, desliza Cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Cai, desliza Cai, desliza Pais alegria dos cria Passa, 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 você tá na pica Pais alegria dos cria Passa, 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 você tá na pica Faz só, faz só, faz só, faz só pra na pica Faz só, faz só, faz só, faz só pra você tá na pica Com toda a calma do mundo, ela sempre dá aula na pica Cai, desliza, cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Cai, desliza, cai, desliza É treinada e preparada pra foder com a tua vida Cai, desliza Cai, desliza Cai, desliza Cai, desliza, cai, desliza Vai boa grande Cianalfo, ô da free Obrigado.